A paz do Senhor, irmãos. Irmãs, que coisa gloriosa este momento que o Senhor preparou para a sua igreja, né? Semana festiva, semana que nos traz tantas lembranças, né? O salmista no Salmo de número 105, verso 5, ele diz Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Glória a Deus. Eu estou feliz pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de fazer parte deste momento tão glorioso que a igreja está comemorando, né? Durante esta semana. Eu quero aproveitar que os irmãos e as irmãs estão de pés e gostaria de ler a palavra do Senhor que está em Esther, no capítulo de número 4, versículo de número 14, que diz assim Esther, capítulo 4, versículo de número 14 Porque se de todo te calares neste tempo Socorro e livramento doutra parte virá para os judeus Mas tu e a casa de teu pai perecereis E quem sabe se para tal tempo como este Chegaste a este reino Amém, irmãos? Pode ocupar o seu lugar adorando o Senhor Porque está gostoso aqui, né? Está gostoso de louvar, está gostoso de adorar a Deus neste lugar E quando eu recebi o convite da nossa amada pastora De verdade, irmãos, deu umas 300 vontades de desistir, né? Porque é uma responsabilidade muito grande Nós falarmos da palavra do Senhor Quando a gente fala de qualquer outro livro Eu sempre costumo dizer de qualquer outro autor De qualquer outras histórias É tão mais fácil Mas quando nós nos deparamos com esta palavra viva, irmãos Nós precisamos estar em unidade, né? Com o Espírito de Deus Para que Ele fale aos nossos corações E eu sei que nesta noite Ele não nos reuniu aqui em vão, né? Ele já está falando conosco E você tem liberdade para adorar a Deus Liberdade para se sentir feliz Por fazer parte da Igreja de Cristo neste tempo Não é assim? Eu estava meditando, irmãs E vendo o batismo no domingo de manhã 90 novos candidatos ali Que desceram as águas, né? E confessaram a sua fé Diante dos homens, diante da igreja Como disse a nossa pastora Num ano tão ímpar Num ano tão difícil Num ano onde tivemos que... A igreja teve que, de certa forma, se reinventar Não é assim? Os nossos círculos de oração Tivemos que fazer online por um período As portas da igreja foram fechadas E quem sabe o adversário das nossas almas Pensou que iria nos calar Colocando essas máscaras Nos distanciando Impedindo de nós pegarmos na mão De recebermos aquele abraço gostoso Mas Ele se enganou mais uma vez Porque a igreja é do Senhor A igreja tem um dono A Bíblia diz que Ele não dorme nem tosqueneja Ele está cuidando de nós Ele está cuidando da sua noiva E quanto mais o adversário nos tenta nos oprimir Mais nós somos fortalecidos Eu creio que em tantos anos, irmãos Nunca se orou tanto dentro dos lares como neste ano Eu creio que ao invés de Ele conseguir alcançar os seus objetivos Ele foi frustrado porque as nossas mesas voltaram a ter oração As nossas mesas voltaram a ter comunhão As nossas famílias voltaram a fazer cultos domésticos, irmãos A igreja voltou Aquele momento gostoso De estar em família E de dizer que Jesus é o autor da nossa casa É o guarda da nossa casa É o Senhor da nossa casa Louvado seja o nome do Senhor É glorioso É glorioso fazer parte disso É glorioso ver que as estratégias do céu Estão ao nosso favor Que o inimigo tenta de todas as formas Como disse o nosso pastor Mas existe um Deus cuidando Existe um Deus direcionando Existe um Deus tratando Existe um Deus trabalhando E olha que coisa linda Quando que lá em março Quando tudo se fechou Quando tudo aconteceu Nós imaginávamos que estaríamos aqui em outubro Fazendo festa, irmãos Comemorando 80 anos Comemorando 80 anos da igreja Que segue Que avança Triunfante Poderosa Porque ela é do Senhor Coisa maravilhosa E passa como se fosse um filme na minha mente Porque aqui, irmãos Diante deste altar Antes de ser reformado Pastor Edivaldo E de ficar bonito como está hoje Eu me rendi aos pés do Senhor No ano de 1993 Um domingo de dia das mães Pastor Gisela O pastor Durval de Campo Largo Pregava aqui nesta igreja A palavra de Deus E ele anunciava Desde que o anjo Anunciou o nascimento de Jesus a Maria Até a morte e ressurreição E não tinha data show Mas a mensagem era tão viva Ela vinha tão do céu Ela era tão quente ao meu coração Que parece que eu conseguia ver as imagens Na parede deste altar E eu pude, quando ele nem terminou De fazer o apelo Me lançar diante deste altar aqui E dizer Deus, hoje eu entrego a minha vida pra Ti E foi por essa decisão Que eu estou neste lugar Nesta noite E naquela noite O Senhor me traz agora a recordação Eu fiz uma oração Sem saber orar ainda Eu disse Jesus Prostrado aqui Eu disse Jesus Eu estou te aceitando Como o único e suficiente Senhor da minha vida hoje Mas se em três meses Tu não alcançar a minha casa Tu não trazer a minha família Tu sabe Senhor Que eu não vou permanecer Que eu não vou conseguir vencer Orei A família do irmão Cani Na Israel A avó Hilda De saudosa memória O avó Frederico Foi uma festa, irmãos Foi um regozijo Foi uma glória E nós fomos pra casa E eu esqueci da oração Mas aquele ao qual Eu depositei a oração Não esqueceu Não esqueceu Irmão Francisca Não esqueceu Igreja E passaram-se três meses No domingo Do dia dos pais O meu pai Já tinha ali Participado De tantas coisas Que não agradam a Deus Foi chegando cinco horas Ele foi despedindo O povo ligeiro Coisa que quem conhece Meu pai sabe O quanto ele é hospitaleiro O quanto ele recebe bem As pessoas que vêm à sua casa E ele foi como que se Mandando todo mundo embora Pastora Chegou no corredor da casa E disse assim Filha Hoje o pai Quem na igreja Mas eu tava tão longe Daquela oração Eu tava tão distante Daquele propósito Que eu pensei Como eles não tinham carro Naquela época Eu pensei Ele só quer uma carona A gente sempre estava habituado A levar eles Ou no centro Ou na matriz Na igreja católica Que eles congregavam Daí eu disse O pai quer ir aonde hoje? O pai quer vir no bairro? Ou o pai quer ir no centro? Aí ele olhou pra mim Com aqueles olhos Desverdeados assim E disse Eu quero ir na tua igreja Aí eu lembrei da oração E eu entrei em pânico Me deu um negócio Eu fui pro telefone Liguei pro meu Que hoje é meu esposo Na época era meu noivo E eu disse Amor O pai vai na igreja Hoje A família se reuniu E nós viemos pra esse templo Quando íamos subindo As escadarias Irmãs Ia cantando aquele hino assim Era um pecador Andava sem Jesus Meu pai foi subindo os degraus Daquela escada Irmãs Todo o álcool Todo o vício Todo o pecado Toda a sujeira Todo o entulho Tudo o que Satanás Tinha plantado Todos os traumas Todas as mentiras Ficaram lá no altar Naquela escada E ele quando chegou em cima Hoje ele testifica Eu já era salvo Eu já tive ali Um encontro com Jesus E hoje eu estou aqui Por quê? Porque existe um Deus Que escreve a nossa história Existe um Deus Irmã Rita Pastora Rita Que tem determinado A nossa história Tem pessoas que às vezes Olham e talvez desejam O teu lugar Querem ser o que você é Mas Deus tem uma história Particular Singular Pra cada um de nós E no caminho eu aprendi Que oportunidade, Vera Não se perde Oportunidade se aproveita Oportunidade do céu Oportunidade celestial A gente não perde A gente aproveita A gente vive A gente desfruta E é isso que eu quero Compartilhar com você Enquanto eu orava Nesse período Entre o convite da pastora E a noite de hoje O Senhor me trouxe Essa passagem de Esther Por quê? Porque o povo Estava ali exilado E Deus precisava De uma estratégia Eu não vou pregar Sobre a história toda Não é esse o objetivo Eu quero fazer Um Uma ênfase Numa partezinha só Pra que depois Nós possamos orar Porque o Senhor Tem coisas gloriosas Pra entregar pra nós Aqui nesta noite Louvado seja o nome do Senhor Parecia que era o fim Do povo judeu ali Parecia que Tudo Caminhava Pra o caos Quantas vezes Na nossa história É assim, não é? Parece que as coisas Vão dando tudo errado Parece que foge Do controle E a gente não vê Uma expectativa Uma saída Mas Deus sempre Tem um plano Deus sempre Tem uma estratégia Deus sempre Tem um escape Pro seu povo Afinal nós somos A igreja de Deus No evangelho de Mateus 16, 18 Diz o que? As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja de Deus E assim foi Deus Trabalha ali Faz com que a rainha Vaxi Que as irmãs e os irmãos Conhecem tão bem a história Se recuse a ir à presença do rei Tudo providência Tudo calculado Pelo nosso autor divino Poderoso E o rei E o rei Deixa ela pra trás As pessoas Que o auxiliam Ali Aqueles homens Têm uma ideia De fazer ali Como se fosse Um concurso De beleza Pra se escolher A nova rainha Deus permite Estéreo Estar entre elas Se destacar Agradar ao rei E chegar Ao ponto De ter em suas mãos A oportunidade De dar continuidade Ao projeto de Deus Quando nós chegamos aqui No versículo de número 11 Nós vemos que ali Estéreo não tinha ideia Do que a esperava Ela já estava no palácio Ela já tinha participado Do concurso de beleza Ela já tinha se destacado Ela já agradara ao rei Mas ela não tinha ideia Do chamado Ela não tinha ideia Do plano de Deus Do quanto ela era Importante Pra que a história Seguisse Pra que as coisas Acontecessem Quantas vezes Nós não temos ideia Dos planos de Deus Pra nossa vida Quantas vezes Nós fugimos Quantas vezes Nós não vivemos Porque fugimos Quantas vezes Vêm oportunidades Nas nossas mãos E nós dizemos não O Senhor diz faz Você não faz O Senhor diz vai Você não vai As vezes por medo De retaliações De afrontas Como acontece Né pastor Quantas vezes Mas como Viver o sobrenatural De Deus Como viver O projeto De Deus Como desfrutar De um plano Celestial Porque um plano Celestial É muito mais Do que um plano Arquitetado Por pessoas Deste mundo Com todo Conhecimento Com um anel No dedo Com toda a ciência Com toda a sabedoria Eles arquitetam Planos E frustram-se Mas os planos De Deus Eles são eficazes Eles são poderosos Eles são infalíveis Eles são imbatíveis E como nós vamos viver Esse projeto Celestial Sem renúncias Sem marcas Sem coragem Sem decisões Sem secreto Sem joelho Sem presença De Deus Não é assim mas E Esther já estava ali E não entendia nada No capítulo 4 Ali o versículo 11 Que antecede O que nós lemos Diz que ela Mandou dizer Mandou recado Ali para Mardoqueu Dizendo Olha Eu estou aqui No palácio Mas se não for convidada Eu não posso chegar Na presença do rei Porque pode custar A minha vida Eu posso morrer Porque só poderia Chegar a presença do rei Quem fosse chamada Aí Mardoqueu Fala as palavras Que nós lemos aqui O que eu quero frisar É a última parte Desse versículo 14 Que diz Quem sabe Para este tempo É que você foi chamada Quem sabe Foi para este tempo Que você foi chamada Eu não tenho dúvida Que foi para este tempo Que você foi chamada Eu não tenho dúvida Do propósito Que Deus tem Para as nossas vidas Para este tempo É por isso Que nós estamos aqui E quando Ele faz Essa pergunta É como se ele trouxesse Esther Para o propósito É como se ele conseguisse Trazer ela Para a ideia de Deus Para o propósito de Deus Abre-se O entendimento E Esther nem questiona Nem hesita Não faz mais nenhum Nenhuma ponderação Ela só responde assim No versículo de número 16 Vai Ajunta Todo o povo E jejuai Por mim Eu e minhas servas Também jejuaremos Três dias Dia e noite E eu vou A presença do rei Mesmo sem ser chamada E se perecer Pereci Quando a gente entende O propósito Quando a gente entende O chamado A primeira arma Que a gente busca São armas espirituais Pastor Edivaldo Ela foi logo Para o jejum Ela foi logo Conclamando O povo a jejuar A se colocar Na presença de Deus Por quê? Porque entendeu O chamado Entendeu o propósito Entendeu a visão E estava disposta A se entregar Se fosse preciso Morrer Por esse chamado Para cumprir O propósito Ela entendeu Ela entendeu Que ela não foi Colocada no palácio Para desfrutar Das benfeitorias Dali Ela não foi Colocada no palácio Para estar Guardada Protegida E todo o resto Do povo Perecer Ela foi colocada No palácio Como um instrumento De Deus Que iria atingir Que iria Alcançar A todos Projeto 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 De Deus De nada Adiantaria Ela estar lá Irmãs Preste atenção No que o Espírito Santo Diz De nada Adiantaria Ela estar No palácio Ela ter agradado O rei Se ela não tivesse Se entregado Ao propósito Se ela não tivesse Se entregue Ao propósito De Deus Ao chamado De Deus Para aquele momento É isso que o Senhor Fala contigo Nesta noite Entregue-se Não admita Viver nada Menos Do que o chamado De Deus Para a sua vida Não se contente Em viver Uma vírgula Menos Do que o propósito De Deus Para a tua vida Se Deus disse Que você pode Você pode Se Deus disse Que você vai chegar Você vai chegar Se Deus disse Que vai usar A tua vida Ele vai usar Ele vai trabalhar Ele vai mover Rotas Ele vai mudar O curso Só para cumprir O propósito Do chamado Na tua história Aleluia Coisa boa demais É quando a gente Consegue estar No centro Da vontade De Deus Nós chegamos Num tempo Pastora Gisela Que nós precisamos De mulheres Corajosas Posicionadas Irmãs Deus não usa Covarde Isso serve Para nós Mulheres também Porque muitas Vezes Nos acovardamos Muitas vezes Tememos Porque nós Não temos Noção Do poder Que está Nas nossas Mãos Que o Senhor Que o Senhor Nos entregou Deu para nós Para nós Fábio Para nós Está ao nosso Alcance Mas às vezes Por medo Às vezes Por comodismo Porque está Tão bom A gente Chega a uma Zona de conforto E daí Está tudo Tão tranquilo Por que Que eu vou Mexer No campo Espiritual Por que Que eu vou Dar um passo A mais Se ali Eu posso Incomodar Uma situação Eu posso Incomodar Alguém Eu posso Trazer Alguma coisa Que exija Mais de mim Mas é o que O Senhor Está fazendo Você está Vindo o que Está na tua Boca É um incômodo A mais Que o Senhor Trouxe Para ver Se nós Despertamos Para ver Se nós Olhamos Para cima Como disse Paulo Colossenses 3 Ele diz Assim Olha Se você Já ressuscitou Com Cristo Olhe Para as Coisas De cima Busque As coisas De cima Pense Nas coisas De cima Maravilha De Deus Eu sinto A presença De Deus Aqui Eu sinto O Espírito Santo E a liberdade Do céu Aqui Nesta noite E se você Veio Receber Algo Da parte De Deus Abre O teu Coração E recebe Nesta noite Porque o Senhor Tem a mesa Posta Louvado Seja o nome Do Senhor Mas eu quero Ainda Fazer Uma Uma colocação Eu falei De oportunidades E de nós Aproveitarmos As oportunidades Mas é importante Irmãos Que nós estejamos Em contato Por isso A importância De nós Temos uma vida Com Deus Porque Pense comigo Esther Judia Eu falei Eu falei Para uma irmã A irmã A irmã Disse que Abriu-se Uma porta Mas essa porta Vai trazer Alguns Algumas Renúncias Na área Espiritual Para ela Para ela E para a família Eu disse Minha amada Eu sei Como os dias São difíceis Eu sei Como nós Mulheres Precisamos Ajudar Nossos esposos Nas despesas Da casa Eu também Trabalho Fora O dia Todo Com muita Alegria De poder Contribuir De poder Trazer Para casa Um pouco Mais de Facilidades Um pouco Mais de De Tranquilidade Mas irmã Nem toda Porta Que se abre É Deus Nem toda Oportunidade Vem de Deus Coloque Na balança Se você Vai renunciar Mais as coisas Materiais Ou mais as Coisas Espirituais Coloque Na balança O que Que vai Te trazer Mais resultado Agora A sua família Está entrando Nos eixos A sua família Está caminhando A sua família Está voltando Para o chamado Para o propósito E aí vem Uma porta Abre-se Uma porta Que aparentemente É uma porta De bênção Mas nós precisamos Ter discernimento Esther Quando se depara Já naquele patamar Quanto mudou Ela podia ter pensado Apenas em si Já estou aqui Estou tranquila Vou escapar Pela minha vida Vou esquecer Esse negócio E vou desfrutar Desse momento Aqui Vou desfrutar Irmãs Do que Deus Do que Deus tem Porque foi Deus Que me colocou aqui Não é assim Que a gente faz Quando a gente Sabe que está errando Mas quer tomar Aquela decisão Mesmo sabendo Que está errando Ela podia Ela podia ter dito Não Foi Deus Que me colocou aqui Eu nunca imaginaria Estar Nessa situação Então eu vou cuidar De mim E Deus Que se responsabilize Lá E o povo Que se vire lá E o que for pra ser Que seja Porque às vezes Nós preferimos Ver O nosso ângulo Nós preferimos Irmãs O caminho mais fácil Olha Às vezes Nós preferimos Aquele caminho Mais Tranquilo Mas Esther Não Esther Aceitou O propósito Aceitou O chamado Ela se manteve Fiel ao seu povo Se manteve Fiel ao seu Criador Ali ao seu primo E se manteve Fiel ao seu Deus Porque entendeu O seu chamado Entendeu Que aquele Era o propósito Esse é o mistério Nós precisamos Entender O que Deus Tem pra nossa vida Essa semana Pras irmãs Ali do Barra Mal Cadê minhas meninas lá Eu dizia pra elas Vocês não percebem Que é como se nós Estivéssemos dando Continuidade na palavra Como se nós Estivéssemos continuando E escrever a Bíblia Deus não tem mais Esther Não tem mais Ruth Não tem mais Débora Elas aproveitaram A oportunidade Elas marcaram A história Elas deixaram O legado Agora é a nossa vez O que nós estamos Fazendo com a nossa Oportunidade Que legado Nós estamos deixando Qual é a identidade Da nossa fé Vera Quando as pessoas Olham pra nós E dizem assim Ei Você conhece A irmã Eliane O que as pessoas Falam O que as pessoas Veem Porque elas vão Falar o que elas Veem Elas vão falar O que você Transmite Elas vão falar O que você Vive Na grande maioria Das vezes E o que está sendo Passado Irmãs Mulheres de Deus Chamadas Pra este tempo Você já parou Pra pensar Nessa frase Nessa colocação Vilma Nós Nós nos conhecemos Adolescentes Aqui Quando nós Iamos imaginar Qual é a história Que o Senhor Tinha Qual é o caminho Que nós Iamos tomar Mas quando nós Vamos aceitando Os projetos Nós vamos aceitando Os propósitos Nós vamos Vivendo aquilo Que Deus Planejou O Senhor Vai confirmando O Senhor Vai prosperando O Senhor Vai abrindo portas O Senhor Vai levantando O Senhor Vai agindo Não porque A gente merece Irmãs Mas porque Ele é bom E eterna É a sua misericórdia E a sua bondade Estende-se De geração A geração Eu quero que você Se coloque de pé Nessa noite Louvado seja O nome do Senhor Louvado seja O nome do Senhor É desta forma Que Deus nos quer Quando Esther Disse assim E se perecer Pereci Ela estava Mergulhando Irmãs Não se conforme A ter água Pelos lombos Não É muito pouco Não se conforme A viver O superficial O raso Não É muito pouco Ei Deus tem mais Deus tem profundidade Deus quer que você Mergulhe É pra entrar Esther estava dizendo assim Vamos entrar logo De cabeça Nesse negócio Eu vou pra presença Do rei Se for pra morrer Morri Se for pra dar A minha vida Por essa causa Se for pra dar A minha vida Pra que essa igreja Faça mais 80 E mais 80 E mais 80 Até que Jesus Não venha nos arrebatar Irmãs É nós que estamos Escrevendo essa história É a nossa vez Nós somos as mulheres De Deus Pra este tempo Aqui estão as profetas Aqui estão as mulheres De oração Aqui estão as pregadoras Aqui estão as missionárias Aqui estão as esposas De pastor Aqui estão as líderes De coral De banda As levitas É aqui que está É mantequia Suida É mantequia Deus não está falando Com aquelas Que ficaram em casa Que não puderam estar Deus está falando Conosco Deus conta conosco Você entende isso? Deus conta com você Deus olhou pra você Deus se agradou De você Como o rei Se agradou de Esther Ele olhou e viu em você Formosura Não física Eu não estou falando Externamente Eu estou falando De alma Eu estou falando De projeto Eu estou falando De propósito Espiritual Quantas armadilhas Do inferno Pra você Não estar aqui Quantas vezes Satanás Tentou barrar Você E a tua casa Mas você está aqui Ele foi derrotado Ele foi vencido Porque é um projeto De Deus É um projeto Celestial É um mundo Mais elevado É um nível Mais acima Que quer nos envolver Irmãs Nós vamos Multiplicar Nós vamos Multiplicar Sabe o que o Espírito Santo Diz ao meu coração Nesse momento Que é tempo De crescimento Não, não, não Irmã Eliane Não E a pandemia Ai, irmã Eliane Todo esse problema De economia Ai, irmã Eliane E tanta coisa E tanto escândalo E tanto É tempo De crescimento Porque ninguém Para a igreja Do Deus Vivo Louvado Seja o nome Do Senhor E Deus quer usar A tua vida Se posicione Se posicione Todos nós sabemos O resultado Esther chega Na presença Do rei Ele estende O cetro Entrega A vitória A bênção Aquilo que era Para ser Dias de pranto De derrota Se transformou Em dias de festa De chúbilo Quando o diabo Pensa que está Prevalecendo Irmãs É aí que Deus Age É aí que Deus Toma a frente Da batalha E diz Ei Não mexe com ela Não Porque essa batalha É minha Essa batalha É minha O Senhor diz Louvado seja O nome do Senhor No capítulo 5 No versículo 3 Para nós Encerrar O rei diz Para Esther Assim Esther O que é que queres E até a metade Do reino Se te dará Agora nós vamos Fazer um coral Bem forte Porque mulher Sabe fazer isso Tão bem Que me desculpem Os homens Mas mulher É mulher Mulher organizada Né pastora Gisela Eita que nós Estamos Arretada Agora no lugar De Esther O versículo Diz assim Que é que queres Rainha Esther Ou qual a tua Petição No lugar de Rainha Esther Você vai dizer O teu nome Nós vamos dizer Assim Que é que queres Eliane E qual a tua Petição Você entendeu Amém Nós vamos dizer Bem forte Vamos ser Profetas de Deus Para a nossa vida Porque a pergunta Do Senhor Para nós Nessa noite O que é que queres Vamos lá Um, dois, três Que é que queres Eliane E qual a tua Petição Mais uma vez Que é que queres E qual a tua Petição Você ouviu O que é que você quer O que é que você Precisa Para viver O projeto De Deus Para se entregar Ao chamado De Deus É alguma Frustração Que ficou Alguma Maca Alguma Palavra Deus vai colocar Por terra Nesta noite Deus vai Sarar Essa ferida É desânimo Você está Precisando De uma Injeção De ânimo Para levantar A cabeça E marchar Como uma Mulher De Deus Na terra O Senhor Tem ânimo Para tua Vida Nesta noite Que é que queres O que você Precisa Peça ao Senhor Nós vamos Orar Nós vamos Orar Agora Mas eu sempre Digo No círculo De oração Que quando A gente Faz aquele Círculo Sabe aquele Círculo Bonito No final Aquele lá É o momento Do milagre Aquele lá É o momento De Deus Operar Naquele momento Que a gente Lá Dava as mãos E fazia Aquela roda Linda O céu Circula A nossa oração Sobe E começa E a Bíblia diz No salmo 91 Que aos anjos Ele dá ordem Ao nosso respeito E aí Deus Vai dando ordem Aos anjos E vai atendendo A oração E vai respondendo E vai agindo Agora nós não podemos Fazer o círculo Nós não podemos Dar as mãos Mas nós podemos Orar É o Senhor E se nós não Fomos impedidos Então nós vamos Orar agora Liga o teu Pensamento Com o Senhor E recebe A tua bênção Nesta noite Recebe Renovo do Senhor Recebe Vem pro propósito Vem Volta pro propósito De Deus Volta pro projeto Para de dizer não Para de se esconder Para de se acovardar Para de se intimidar Para de ser mentida E vive mulher Vive o teu chamado Vive mulher Vive o teu propósito Vive mulher E desfruta Do banquete Do rei O cetro está Estendido Nesta noite Senhor Deus E eterno Pai É na tua presença Meu amado Que nós estamos Aqui nesta noite Reunida Senhor E a tua presença É tão gostosa É tão real É tão sensível Que a nossa alma E a tua presença Nós estamos dispostos Senhor Senhor Nós nos entregamos Esta noite Nós nos lançamos Senhor Porque tu és maravilhoso Tu és bom Tua vontade Tua vontade É boa Perfeita E agradável Enche Senhor Os nossos corações Enche A nossa vida Do teu Do teu Refrigério Cura todas As feridas Pai Oh Jesus Sara Todas as feridas Senhor Não dá pra te servir Sem marcas Eu sei Jesus As marcas Fazem parte Do propósito Do chamado Mas nos ajuda A ir com marcas E tudo Nos ajuda A seguir Senhor Ainda que Às vezes Meio que Manquejando Machucadas Porque sabemos Que tu és O nosso socorro Tu és O nosso socorro Presente Na hora da angústia Ah Deus Derrama Do teu Bálsamo Do teu Refrigério E nos renova Pro caminho Porque nós Temos sede De ti Nós temos Sede Da tua Presença Senhor Enche A nossa Alma Até transbordar É a nossa Oração Senhor No nome Precioso De Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe